Matisse em Timorão, Matisse e a Correia desconfia a Taraã, Labele Loura e Filama e Timor-Leste, também o Porto e a Correia bloqueado. Vice-ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação, Julião da Silva, argumenta que o lockdown e a Correia do Sul dificulta a transportação matisse e Timor-Leste, mas que o processo roto prepara a ONU. Nós não temos o lockdown, então o cidadão será sempre que matem e recolhem a minha nação. Mas agora temos o esforço, a família será mãe, esforço para depositar, tentam. Quando você tem parte do Timor-Leste, ela é problema. Julião da Silva, fundamenta antes no cidadão e da mata em Inglaterra, Labele Loura e Filama e Timor-Leste, também o problema e a voa avião. O cidadão será sempre que matem e recolhem a minha nação. Mas agora temos o esforço, a família será mãe, esforço para depositar, tentam. Quando você tem parte do Timor-Leste, ela é problema. E a semana que o trabalhador Samuel Sebastião Noronha decide que o serviço fatim e a área em Xeo Correia do Sul, não tem que ser posto administrativo para o município de Armera. Mas também o serviço da Correia do Sul, a gente tem que ir para a Rua San Loura Sinem, e tem que ir para a Rua 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 Sengida. E aí E aí E aí